O segredo dentro da maçã aqui no Minecraft Toda vez que a gente comer alguma coisa vai aparecer uma estrutura diferente Então qualquer coisa que a gente comer, inclusive a maçã Vai levar uma estrutura a surgir aonde a gente estiver Então vai ser muito da hora de fazer esse negócio aqui no Minecraft Não se esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal, fechou? Agora sim, vamos começar essa aventura Fala meus amigos, que aí multi, como está o Gary? O Gary tá super bem, eu tô montado aqui no Gary E o Rogério, como é que ele tá? Ele tá bem, como é que eu monto nele? Eu quero montar nele Você tem que dar um comando Mas enfim, galera, olha só, não é isso que a gente veio fazer hoje A gente veio mostrar os nossos pets Sim, vinha mostrar os nossos pets, né? Que eu tenho um creeperzinho aqui Mas não é isso não É porque hoje aconteceu uma coisa muito doida aqui no Minecraft Que coisa doida é essa? Me ligaram, sabe, de um lugar aí que eu não sei qual é E falaram que a comida do Minecraft tá muito estranha A comida do Minecraft tá estranha? A comida? É, porque eu vou fazer tua comida, velho Ó, tem feno aqui, a gente pega, faz um pão e come E descobre o que é estranho É, e se a comida estiver envenenada, hein? Que a gente vai fazer um quê? Aí, 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 a gente reinicia a vida, é isso Mas e se não tiver como reiniciar e banir sua conta do Minecraft, hein? Aí a gente não joga nunca mais Nunca mais que a gente vai jogar E é por isso que é você quem vai comer primeiro Exatamente, é por isso que eu vou comer primeiro Não vou comer primeiro nada, não Ué, por que não? Você ligaram pra você, não foi pra mim? Não, mas aí tem que ser todo mundo junto, galera Tá bom, então todo mundo junto come Posso falar? Posso falar? Posso falar? Claro Pode Eu acho que a gente não tem que comer nada A gente tem que passar fome Ah, é verdade Eu vou te ter essa ideia Mas aí a gente vai morrer É, 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 mude A gente vai morrer de qualquer jeito A gente pode morrer envenenado ou morrer de fome Eu prefiro morrer de fome Mas a gente não tiver envenenado E aí quem disse que foi envenenado? Foi eu que falei, né, galera Foi tu que deu essa ideia de que tava envenenado É, aqui, ó Já tem o craft inteiro, ó Eu não tô com fome Ah, eu tenho outra aqui, ó Vou colocar aqui, ó Eu quero ficar com fome também Eu tenho 18 pães, posso comer? Calma aí, Caí Todo mundo tem que... Não, se você quiser perder sua conta do Minecraft, você pode comer Eu quero perder a conta do Minecraft, não, eu vou comer Não, pera aí Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando Oi, eu tô aqui Isso aqui não tá indo, assim Tá chegando? Caraca, mano, tem gente que tem pouca fome Você tomou café da manhã, né? Eu tenho pouca fome É Eu tomei café da manhã Nossa, eu tô com muita fome aqui já Já tô com quatro barrinhas a menos de fome Também veio gravar e já tinha jantado, né? Por isso que não tava com fome É, então, tá certo Eu tomei café da manhã, não cheio Eu tomei café da tarde e não jantei Agora saiu meio coraçãozinho de fome Tá bom já, né? Já é alguma coisa Tem pão pra todo mundo? Tem, tem pão, tem pão, tem pão Galera, tomem cuidado Vamos se reunir aqui Toma, Rogério O quê? Já ouviu a piada do cara, Mult? Não Ele falou assim Eu perguntei, tem pão? Aí ele falou assim Tem pão mesmo Mó saudade Meu Deus do céu, velho Cara, você vai comer o pão primeiro Vai lá, você merece Não é Come o pão aí, ô cara Nossa, cara Que lixo, sério Se ele explodir É, se ele explodir A gente já era Eu e o Gary vamos comer Né, Gary? Ai, meu Deus É o Gary? Pode Vai É um, é dois, é três E comi E não aconteceu nada Peraí Não aconteceu nada Não aconteceu nada, gente Eu comi, tô de boa aqui Tô vivão Não tem nada de veneno Pode comer Oi Oi Olha pra trás Meu Deus Quem foi que fez isso? Ah, foi eu, Gary Enquanto você tava olhando E comendo Pão Ai, seu ladinho Acredito que você fez Uma coisa dessas Ai, meu Deus Dá-lhe uma pousada Na cabeça dele, vai Não, que pousada Não, que pousada Comprou contra mim? Oi Eu acho que isso ali Tava dentro do pão do K.R., velho Recheio de Fortaleza do Nether Recheio de Fortaleza do Nether? É um sanduíche de Fortaleza do Nether? Olha, gente Tem dentistas ancestrais aqui Pra gente fazer coisa de netherita Caraca, meu Mas peraí Como bem que eu senti esse pão Agora é a vez da Murti Comer o pão dela Tá, eu vou comer meu pão Mas eu tô com medo De comer meu pão agora Ah, não sei Porque Ligar pra você Mas é porque É porque a Murti Tá com fome, né? Ela deixa ela comer, tadinha Calma, eu quero dar um pedacinho pro Rogério antes Porque ele deve estar com fome Rogério Mas não dá pro Rogério não E se for veneno? Mas não é Eu já comi É, mas nunca se sabe, né? Às vezes você tem resistência Às vezes eu vou ter Ah, você tem um bom ponto É, é verdade Tá, 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 tá Um bom ponto Vai, Murti, é só ver Deixa eu sair perto Não, é uma boa vírgula que ele tem Não, é Verdade Vai lá, Murti Vou ficar aqui e beber 3, 2, 1 e... Comi Eu falhei ela Agora a Murti tá presa, viu? Não, eu não tô, não Eu não tô presa, não Eu tô bem Cara, peraí Deixa eu entender Tem estruturas dentro dos nossos alimentos no Minecraft, é isso? Agora é a sua vez Ah, agora é a minha vez É, ué Eu acho que sim Eu tô dando uma volta aqui Porque eu quero pegar o baú com a Elytra É só isso Então vamos comer, vamos comer Comei, comei, comei Comi Aconteceu... Ah, não comi não, né? Ai, ai, ai Socorro, socorro, socorro O que que tá acontecendo, mano? Me prendeu? Ficou preso dentro do... Ai, caí Calma aí Os pets vão cair naquele negócio ali Vai dar problema, hein Calma aí, deixa eu tentar quebrar aqui Rápido, quebra, 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 quebra Tá, eu não vou conseguir chegar lá nunca Boa, ai, eu não mais Meu Deus Murti não precisa Não precisa O que que vai vir? Não precisa Olha isso aqui, véi Calma, tô indo, tô indo, tô indo Caraca, os lutes As coisas que tem dentro do baú É tudo opi É opi? É tudo opi Sério? Calma, deixa eu ver, deixa eu ver Sério? Eu tô pegando tudo Mano Eu quero Nossa, zona, diamante, pá Meu Deus Eu não queria uma élitra Elytrazinha, quero? Ali está, ali está Caraca, galera Agora sim Agora... Pera aí, galera Deixa alguma coisa pra mim aqui Eu não tô conseguindo pegar nada Meu Deus Cataram tudo, tadinho Ó, tem aqui Tem outra elitra ali Caraca, meu Aqui, ó Vou jogar as coisas aí, hein Que eu peguei e não vou usar, hein Gente, que da hora Nossa, mano Mas o negócio é parado Isso tava dentro da nossa comida? Tava dentro da nossa comida, véi Mano, como assim? Será que as comidas que a gente comer diferentes Elas também dão estruturas diferentes? Cara, não sei Será que, tipo, se a gente comer uma maçã Tem mais chance de vir coisa melhor? Eu tenho uma maçã dourada encantada Eu também tenho uma maçã dourada encantada Eu inclusive tenho três, galera Eu tenho três também Eu tenho uma só, mas não tem problema Eu posso comer ela Vamos comer junto? Vou comer... Mas se a gente comer, tiver Eu acho melhor um de cada vez Mas cada um num canto Não, melhor comer um de cada vez Tá bom, só eu comer a vez, então, vai Vai lá, vai, 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 vai Três e vai! Ih, depois... Ih, rapaz! É o negócio dos pillagers É o negócio dos pillagers Por aqui É a torre dos pillagers Ih, aqui, ó Caramba, essa vila aqui tá grande, hein Nossa, a gente deu a volta inteira pra entrar É, era só dar uma quebrada aqui, né É, então Dá uma burladinha no mapa, sabe como é que é? Ô, Gary, quem bate... Nossa, tem duas Elytras aqui, ó É sério? Eu tenho uma aqui, ó Eu deixei no baú lá Me dá uma Elytra, aí, véi Eu tinha deixado no baú a Elytra, véi Por que você não pegou? Não, eu deixei no baú pra vocês Ah, mas eu deixei no baú pra vocês Ah, tá Meu Deus do céu Eu tinha pegado uma, né E aí eu falei, ah, vou deixar pra múltiplo Que eu tava querendo muito... Essa pá dá mais dano do que o machado de naderite Caraca! Não me bate Essa pá dá quantos danos? Sai daqui 11 12 Eu tenho uma pá que dá 12 danos também Caraca, boa Eu tenho um machado que dá 14.5 de dano Mas eu tenho uma espada que dá 13.5 Galera, eu vou comer a massa aqui em cima mesmo, hein Come, 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 come Meu Deus, tá aqui em cima? E agora come! Ah, o negócio lá dos bichinhos lá dos... Meu Deus, o Bastião É o Bastião, o Bastião É o Sebastião É o Sebastião Você vai ter que saber pra onde o Sebastião vai nos levar, né? É, então A gente tem que ir lá pro meio dele lá Provavelmente pra Sebastiolândia Opa, eu tô vendo um Blaze Você é Bastião Meu Deus Você é Bastião Odiei Cadê? Aqui, tem um baúzinho aqui, ó É, eu queria um baú também Nossa, essa espada é braba Se tem alguma espada que seja... Ah, eu tenho essa aqui que eu tô com a cara Ninguém vai me dar nada não, né? Tá bom, galera Então tá bom Desculpa, Cass O bom é que a maçã dá pra gente comer mesmo se tá com fome, né? É Tem Blaze aqui, gente Ai, é, é Cuidado Ah, é porque... Ah, é porque bugou ali, ó Junto com... Toma, toma Ah, é verdade Negócio do Nether Nossa, tem um Blaze voando lá, lá, lá Nossa, ele tá longeão, véi Oh, eu preciso comer, Family Porque eu tô ficando com fome e tô sem vida Pode comer, velho Pode comer, pode comer Vou comer, então, hein? Vou comer minha... Vou comer um pãozinho, na real Melhor Um pãozinho? Eu vou logo comer as maçãs todas que tem aqui, ó Mais uma maçã aqui, ó Vou comer uma maçã voando, peraí Muito alto, muito alto Olha aí pra mim, olha aí pra mim, hein? Meu Deus, o que é esse alto? Ó, vou comer aqui, hein? Vamos ver se faz da prazer Ó, comi Olha lá Meu Deus Meu Deus, mentira Onde você tá, onde você tá? Eu não vi Eu tô aqui, ó Só pra olhar pro ar Mano, que isso, velho Que maneiro, velho Nossa, tá tudo travado aqui, galera Aqui também, aqui também Calma aí Onde tá o clima aí embaixo, galera? Meu Deus, tá top Tá top Aqui tá muito frio Eu peguei um crossbow Meu Deus, eu tô muito alto Eu peguei um crossbow Mano, que maneiro Vou comer mais uma coisa aqui Vou comer mais uma maçã aí, galera Eu vou comer também, vou comer também Mano, eu tô com medo, velho Eu vou comer lá no céu Lá em cima Como é que vocês estão usando esse negócio, velho? Eu não sei fazer isso Calma aí, deixa eu colocar Comer isso aqui Ah, ah, meu Deus Isso é um monte de hélito Pra que isso? Negócio de pila, dinheiro de novo Então, senhorita multizinha Oi Oi, oi, oi Vou te ensinar a usar a hélitrus com foguete Você tem foguete aí? Não Ah, então aí não tem como te ensinar, não É, então Não dá pra me ensinar Porque não dá E quem era esse barco aqui? Alguém pegou as coisas assim? Eu peguei o barquinho Mas tem coisa ainda aí É, tô vendo Eu preciso testar o meu crossbow Cadê vocês? Ah, tá ali Seu crossbow não deve ser tão forte assim, sabia? Não, eu sei que não É bem, é O crossbow sempre é muito fraquinho Cadê ele? É, o crossbow nunca é muito bom Tô aqui, ó Cadê vocês? Não sei, tô lá nu Tô lá nu Como é que é o nome lá? Tá, tá, tô parado, tô parado, hein Vai lá Nem doeu Não doeu? Não Também eu, multi Eu tô com um botinha de proteção 10 Caça de proteção 10 Caramba Capacete de proteção 4 Gente, eu tenho uma espada encantada Com um monte de coisa nível 10 aqui Quem quer? Olhando a mágica, hein? Eu não tenho Mas eu tenho uma pá Coelheira mágica, hein, multi Turum Dentro da minha maçã Sai o quê? Um portal de ruína Uma estruturinha Isso é ruim Mano Ah, mas tem um baú aqui com alguma coisa Eu queria um machado Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu queria um, não tenho Já abriu 55 milhões de baú Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui no navio que eu não sei Ah, no navio que eu spawnei, calma Desce aqui Tô no que eu spawnei Olha só, multi Ah, então eu não sei onde tá Eu vou dar até pra você Vou te dar os focos de ativismo Você tem foco de ativismo pra dolar pra muque aí? Eu tenho 10 só Ah, só tenho 10 também Eu tenho 7 na realidade Ai, ô zumbizinho Você tá louco? Comer o negócio aí Foi sem querer Eu vou lá pegar mais coisas aqui Olha esse arco aqui, ó Cadê? Quem me derrubou? Opa, mouse, quer esse? Me derrubaram aqui, mano Toma aqui, ô KR Oi, cadê você? Deixa eu testar o arco, e você? Pode testar Primeiro pega ali que eu vou te dar o meu machado Ah, ok Obrigado, Lu De nada, de nada Nossa, toma Não tá vindo tanta coisa boa agora Au É forte? É, deu meio coração de tempo Meio? É porque eu tô com proteção 10 em tudo Aí não tem como Aí você fala Olha o meu arco muito forte Aí dá meio É, então, né? Você fica Nossa Tá bom então, desculpa Mano, dá mais Galera, Sturkenhold Mentira Sério? Dá pra gente levantar o coisa da lavanda Vamos então, vamos então Vamos Mas tem que achar onde tá o portal, né, mano? Ah, eu tenho a pequena Eficiência 425 milhões aqui Dá pra gente achar rápido Rápido? Meu Deus, uma outra pirâmide, velho O rápido é muito relativo, né, velho? Rápido mais ou menos, né? Realmente, rápido é relativo Ele mistura com o bastião Vocês pegaram a pérola do Ender pra gente abrir? Vocês tem aí? Peguei alguns poucos, né? Alguns poucos Cadê a galera? Eu tenho pouco também Aqui, achei, 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 achei Achou? O cara sempre acha essas coisas, velho O cara é sortudo Aqui, eu peguei Eu tenho 4 Eu não tenho nenhuma E agora, galera? Ah, e agora que deu ruim Aqui, alguém quer essa espada aqui Eu tamo aqui Quer essa espada aqui pra você? Quero, com certeza quero Mano, tem vários lugares esse negócio Eu só não peguei porque eu não achava que ia precisar Ah, não acredito Poxa Aqui, alguém quer uma botinha muito boa? Toma aí A gente precisa achar um... Calma aí, calma aí, family Eu vou salvar a gente, calma Eu tenho uma Eritra com proteção 10 Durabilidade 10 Alguém quer? Caraca, meu Mas dá pra parar de oferecer coisa, não? Tá bom Não vou precisar mais nada É, o Kair tá tipo Parece um vendedor, tá ligado? O cara tem tudo, velho Daqui a pouco ele vai Quer treme? Quer uma Coca-Cola? Quer fechada de netherita Com foiafiação Com foiafiação? Oito dá? Oito dá? Ai meu Deus Dá Falta um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Falta oito certinho Tá, perfeito Então Tô indo pra aí Não, tô indo pra aí Tô chegando já Eu acho que eu fiz outro Stronghold Só vir Da tepera em mim Fiz besteira aqui Calma aí, tô indo aí Eu tô vendo o nome de vocês É, eu tô indo na mão mesmo Porque eu acho que é mais rápido Olha que eu tenho uma calça Não, eu tô vendo só o Rogério aqui É, não Eu tenho uma calça Não muito boa Mas eu tenho Aqui, ó Eu não tenho nenhuma Aqui, ó Toma isso aqui Ah, valeu Não muito boa Negócio de netherita É em torno, né? Não é não muito boa Não é, comprou São 25 mil aí Que você tem Cadê? Toma Aí, ó Tá na mão Vambora Vamos lá Eu só tenho sete coisinhas, hein? Bora, mult Pra gente derrotar lá o Ender Ah, eu não tenho esse negócio Como é que eu vou ir pra lá? Ah, eu podia ter te dado a minha Tá, o Rogério morreu, né? A minha Ender Pro, velho Calma aí Vou te ajudar, mult Quer ver? Eu já tô derrotando os negócios em Quindão Enquanto isso Enquanto vocês vêm Não, tô chegando Tô chegando Calma Cadê a esconda que o KM deu? Ah, tá Calma Só falta dois, gente Meu Deus do céu Já? Vem, Ender Dragon Vem, queridinho Cadê? Só falta os que tão na grade, gente Tô pegando aqui É, quem tiver os coisas aí Pode me pegar Ah, não Cai Eu bati num monte de Ender Do nada, galera Mano A minha espada é ruim, né? Porque não mata o Ender Na primeira Na minha também, não Opa, acertei Caraca, o Ender O Ender é forte, né? É, o Ender O Ender é forte O Ender é forte Quer ver que eu vou acertar Mano, eu vou comer aqui Será que vai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acabou de gerar um barcão aqui, velho Olha isso Um barquinho, velho Não, um barquinho Não, um barcão, né? É, você vai vir em fogos, né? Podia vir em fogos É, mas você acredita que não veio? Acredito mesmo Vou comer mais um negócio Pra ver se vem em fogos Quer ver? Cadê? Veio uma Eritra Não, o que que veio aqui? Ah, tá Eu achei que veio uma Stronghold Dentro do fim Imagina Isso seria muito Inception, né? Vai vir agora, quer ver? É, isso seria uma coisa muito doida, né? Isso seria o que o Amult falou aí Que eu não entendi Inception é quando é uma coisa dentro da outra Tipo, uma coisa leva a outra Ah, não, entendi Uma coisa dentro da outra É, entendi O salve do vídeo de hoje vai pro Ezequiel Muito obrigada, Ezequiel Por fazer parte da multidão Tamo junto demais Eu adoro quando aparecem os meninos aqui no canal Porque eu tenho muito mais inscrito menino do que menino Então, muito obrigada mesmo E agora sim, bora continuar esse vídeo Ai, 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 ai Toma Galera, ela tem arco Ae, a Mult vai salvar a gente porque ela tem arco Vamos pegar, agora sim Ai, ele me tacou Meu Deus Nossa, ele me jogou lá em cima Meu Deus, ele me jogou muito em cima Vai, vai, galera Ai, para de me jogar, Guedrava Ai, eu morri Meu Deus, eu morri Coi mais essa zona, coi mais essa zona Ah, 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 ah Toma uma flechada Ai, galera, acabou o Mender Pill Ai, você só comi duas coisas, agora foi uma fortaleza e um negócio Sai daqui, Enderman Nossa, Enderman morreu Eu tô batendo aqui Não, eu tô batendo Eu que bati Aham Preciso de fogos Viu o negócio do Enderman, da cidade do Ender aqui Preciso de fogos Ah, veio outra Ai, meu Deus do céu Mas isso aqui é muito ruim Vai ficar difícil de acertar o Enderman Nossa, é verdade Para de fazer besteira, galera É, vamos parar de comer A gente tem que parar de comer Tem que tá comendo, não foi eu Eu vou comer longe, vou comer longe Pera aí É que eu preciso Ah, não, Enderman Será que ele vai conseguir descer agora? É verdade Ele derrota as estruturas quando ele passa Mas não sei se ele consegue ficar ali no meio, entendeu? Pode ser que a Mude esteja totalmente certa agora Vamos aqui quebrar as coisas Meu Deus, mano Meu Deus Não, não vai dar certo isso Calma Tá, galera Comi todas as maçãs E não viu nada Eu derrotando a Neda de Trago Eu baixei Vai, só mais um Vai, galera Aê Aê Caraca, então quer dizer que no final de tudo O que tinha dentro dessas comidas do Minecraft Que estavam todas estranhas Eram as coisas Essas estruturas opens Estruturas opens do Minecraft Mano, muito da hora Caraca, eu acho que eu vou até gerar o Minecraft Eu vou gerar um monte aqui agora Um monte de estruturas, gente Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido muito Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Se inscreve no canal do KS e do KR também E se você gostou, mano, mesmo Comenta aí embaixo Qual dessas estruturas foi a sua favorita De ter visto aqui nesse vídeo Fechou? Um beijo Aquela coisa sempre bem útil Falou, galera E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.